Oi, oi, oi Cadê as balandras? E aí, balandras? Sacra, porta-posta Se liga aí, ó Balandra mente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Balandra mente Fez cara de carete Envolvida com a tropa Começou a seduzir Balandra mente E teve pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai, safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 O senhor que vem de mim, ó Balandra mente A menina inocente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Balandra mente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se vê por aí 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 Vai, 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 vai Sacra Fortaleza